E em todos os filmes de Oliveira há uma pergunta que se dirige ao espectador que o vê. Ao espectador, não ao público. Porque Oliveira dizia com muita maledicência, públicos são os urinóis. E portanto o espectador é a pessoa. O cinema é aquilo que põe um ator em comunicação com o espectador. Isso é... eu desconhecia essa... conhecia esta... Eu desconhecia particularmente brilhante. Públicos são os urinóis. O que remete novamente para a dimensão radicalmente artesanal da atitude de Oliveira. É tudo singular. Tudo singular. Um de cada vez. Liberdade, responsabilidade. Um de cada vez. Não há cá indústria, não há cá grupos. Um de cada vez, não é? Eu acho que ele, nesse sentido, é alguém que, se quisermos, do ponto de vista político, como penso qualquer cineasta, defende a ideia de uma indústria minimamente estável e que permita às pessoas trabalhar regularmente, mas com essa ressalva de ser uma indústria capaz de preservar a dimensão artesanal do trabalho de cada um.